Olá pessoal, vou te dar uma dica aqui, se o seu leite que você ferveu coalhou, não jogue fora, eu vou ensinar vocês a fazer um doce com ele chamado ambrosia, eu fui ferver aqui 2 litros de leite, ele coalhou e eu vou aproveitar ele, então vamos lá para a receita, essa coalhada aqui de 2 litros de leite, eu vou colocar 1 copo americano de açúcar, vou mexer para derreter o açúcar e uma pitadinha de sal, eu já pus o sal e também eu bati 4 ovos, está batido aqui 4 ovos, aí você já joga aqui e mistura rapidinho, porque o ovo não pode ficar gruminho, não pode ficar pedacinho, ele tem que sumir aqui no meio da ambrosia, você mexe até ele cozinhar, porque ele não pode ficar em pedaço igual o ovo cozido, ele tem que sumir aqui, vai mexendo até ele sumir aqui no meio, então pessoal, não jogue mais fora o leite escoalhado, escorra o soro, eu escorri o soro, um pouco do soro, vamos fazer uma deliciosa ambrosia, vai mexendo, porque esse ovo aqui ele tem que... se vocês quiserem, gostarem, olha aqui, raspa de limão, eu gosto, eu vou colocar um pouquinho de raspa de limão, fica muito bom pessoal, se vocês quiserem ela azedinha, coloca limão, coloca umas gotinhas de limão, ela já está pronta, nossa, está maravilhosa, eu vou colocar aqui agora no copo, para mostrar para vocês o quanto isso aqui ficou bom, ó, já volto. Ambrosia pronta pessoal, olha só isso, olha só, que linda, que maravilha, ficou uma delícia, cremosa, não deixei ela muito assim, com muito líquido, que eu não gosto, eu gosto dela mais sequinha, mas se é a gosto, se você quiser deixar ela com mais caldo, fica à vontade, ficou muito gostosa, muito bom mesmo, faz em casa, prepara aí, não jogue mais leite fora, quando o leite azedar, você ferver, não jogue fora, aproveite fazendo uma deliciosa ambrosia, porque isso aqui ficou o trem bom, pessoal, curte aí, comenta se vocês gostaram.